Opa, bom dia, eu estou passando agora pela saída, eu acho que era 171, é, sim, quilômetro 171 sul, cara, tem um caminhão aqui, um bitrem, o cara ele está pela esquerda, mas muito louco, jogando a parte de trás do bitrem para um lado e para o outro, e dando seta, comendo, tipo, vindo num pau fodido, não vem? A placa dele é MKX6744, é, MKX6744, ele está dando seta direto assim para ultrapassar e vem, muito louco, está jogando um monte de detrito também, é, a carga eu acho que não deve estar bem acondicionada, está jogando pedra para caramba aqui, um pau fodido, eu estou a 100 por hora, eu estou com um carro pequeno, a 100 por hora, o cara está na minha frente, dando seta, meu nome é Neto, sou policial civil, estou com uma viatura descaracterizada para trás dele, é, na 101 a gente passou já do quilômetro 171, ele está indo em direção a vocês aí, na, ali, é, depois, é, depois de Itapema, né, para quem vai para, ali é governador São Surramos, ali para baixo, ali tem uma, tem uma viatura, agora estou no quilômetro 173, sul. Eu filmei! E aí E aí E aí E aí E aí E aí na bandeira, a mesma bola e o parceiro